Bateu saudade daquele safado, olha o que eu vou fazer Vou ligar pras amigas, sair pra beber Vou pôr a melhor roupa e o meu Dolce & Gabbana Vou pegar meu Naguilê, botar uma marijuana Quando eu estiver dançando, a magia vai acontecer Aquela menina que tava carente, agora nem pensa em você É hoje, é hoje, é hoje que eu me acho, me perco de vez Deixa eu sarrar na tua frente, pra eu esquecer do meu ex Deixa eu sarrar, deixa eu sarrar na tua frente, pra eu esquecer do meu ex Que eu vou passar sarrando, 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 sarrando Que eu vou passar sarrando, 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 sarrando Que eu vou passar sarrando É hoje que eu me acho, me perco de vez É hoje que eu me acho, me perco de vez Deixa eu sarrar na tua frente pra eu esquecer do meu ex Deixa eu sarrar na tua frente pra eu esquecer do meu ex Que eu vou passar sarrando Que eu vou passar sarrando Bateu saudade daquele safado, olha o que eu vou fazer Vou ligar pra examina e sair pra beber Vou pular minha roupa e o meu Dolce & Gabbana Vou pegar meu Naguilê, botar uma marijuana Quando eu estiver dançando, a magia vai acontecer Aquela menina que tava carente, agora nem pensa em você É hoje, é hoje, é hoje que eu me acho, me perco de vez É hoje que eu me acho, me perco de vez Deixa eu sarrar na tua frente, pra eu esquecer do meu ex Deixa eu sarrar, deixa eu sarrar na tua frente, pra eu esquecer do meu ex Que eu vou passar sarrando, 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 sarrando É hoje, é hoje que eu me acho, me perco de vez É hoje que eu me acho, me perco de vez Deixa eu sarrar na tua frente, pra eu esquecer do meu ex Deixa eu sarrar na tua frente, pra eu esquecer do meu ex Que eu vou passar sarrando Que eu vou passar sarrando Go, 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 go Obrigado.